Puxou, o sol tá bueno Eu tô com meu jornal atrasado, galera Zoeira, meu jornal zoeira Tá foda, esqueci Mas eu vou continuar, eu vou conseguir fazer, galera, não se preocupe Vou fazer duas edições essa semana pra poder compensar O que eu não fiz Bora Bora Marulha desgraçado Vamos lá Combustível americano, é isso? As escuras As escuras As escuras O que ele fazia faz um tempo? Combustível americano Obrigada, me diga se o Wally precisa de algo O Wally dominou antes de tomar um tiro Fora alguns danos exteriores, parece que o avião está bem Bom ouvir isso Charlie, atualização sobre o navio de extraterrestre Ainda tô vendo isso Chamaram um ataque de combustível americano Um petroleiro carregado pode ser uma arma Nossa, agora mete uma arma Foda Não olha pra mim Grimm Eles estão sendo vigiados O SME não está respondendo Tô bloqueado Charlie Tô tentando um atalho Driggs, conseguiu alguma coisa? Só temos luzes e comunicação interna Aqui é da cabine de voo Motores estão perdendo potência Planaremos por quanto tempo? Só alguns minutos Sistemas de navegação desligados Só temos os contores... Tô querendo acabar com o Paladins Fudeu Fudeu Consciente O avião está sob controle Droga Motores parados Tentando reiniciar Controles de navegação bloqueados Consegue voar? Sim Quer dizer não Posso tentar controlar manualmente Mantê-lo planando Mas... Preciso de outro piloto São necessárias duas pessoas Para controlar isso Eu vou fazer a missão enquanto tá acontecendo isso? Como assim? Foda Opa Opa Esses Que O que é isso? O que é isso? Você tem que escolher Despeixe carga quando estiver lá em baixo Vamos ganhar tempo Brinks, vá para a parte de trás do avião Precisamos perder carga Eu estou indo Ofa, dá uma corridinha, está morrendo Morrer está nessa corridinha de... Vou gravar uma mensagem para o caso de não conseguirmos Sam, a porta do compartimento de carga está aberta Nossa, está aberto Temos que perder peso Choque o helicóptero Por que só chegar o helicóptero? Pessoal, tem turbulência aí Apertem o centro Não é uma opção Ficou preso o helicóptero Eu atiro para soltá-lo Não acha que pode atingir isso de lá? Eu acho que vamos descobrir O que? Vá de lá, Sam Só um pouco mais Escuta, Sam Desça até o guindaste Você deve conseguir vê-lo Tem posição? Está na mira, espera Foi Liberado o peso Vai contar a energia para reiniciar o sistema E tem que ser agora O console está embaixo do chão Embaixo do SMI Caralho, está fodido Dois minutos O acesso à portinhola do compartimento elétrico é lá Não posso fazer nada, Luiz Sam Está indo no manual mesmo Putz Nossa, vai mergulhar? Nossa, vai morrer todo mundo Vai desmaiar todo mundo Estou tentando Estou tentando, mas ele não vai depressa Zero, estamos perdendo atitude, rápido Eu sei porque ele não está correndo Eu já tinha mijocado Tem um minuto para o bagulho Cair e ele está andando de boca Por que demora tanto? Qual o problema? Ele quer reiniciar todo o sistema em pleno voo Já teria feito se esse idiota saísse da minha frente Ele vai derrubar o avião O que acha que está para acontecer? Ele cuida disso Está ativo Está bom Ok, fujo Bom meio combustível de volta dos motores Se ficar online de novo Temos alguns segundos para ligar Os controles manuais da bomba estão aí Depois que eu reiniciar Você tem que puxar com força, tá bom? Só temos uma chance Caralho, que loucura é essa? Três Dois Um Agora Vai, vai Vai lá, levantar Eita, muito próximo da água Não chegaria com a cima 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 Será que se eu falhasse O negócio bati na água Eu morria? Será? Qual o nosso status? Os sistemas principais voltaram Ele está voando Mas há cegas Minhas comunicações internas funcionam Mas os sistemas de comunicação estão offline Pessoal, o que acabou de acontecer? Fomos atacados por um vírus estilo Stuxnet Iniciei o SME a partir do backup Fiz uma limpeza pesada Tudo seguro Como os engenheiros implantaram vírus no meu avião? Vamos investigar e conseguir algumas respostas Alguém está infiltrado, né? Alguém está infiltrado, né? Uma troca E agora? É um comunicado que recebemos antes do avião apagar A Casa Branca ativou continuidade de governo O que significa? Que as altas patentes militares e governamentais Foram enviadas para bunkers protegidos para que sobrevivam A última vez que aconteceu foi no 11 de setembro Ah, meu Deus Você acha que esse último ataque da Blacklist Não sabemos disso ainda, Charlie Nuclear no ataque deles? Não se concentre em restaurar as comunicações Nossa, combustível americano quase que eu me fodi Terminal GNL Espera, deixa eu ver um negócio aqui antes de... A gente partiu Ele não fica aqui, o maluquinho, hein? Ei, Sam Como vai, Charlie? Bom, quer dizer, beleza Considerando que eu restaurei o sistema por causa do vírus Sabe o momento exato que nos atingiu? Não, quer dizer, talvez É que é difícil dizer, sabe? Eu falo com a Grimm O que está fazendo, além de chatear a Grimm? Tudo o que puder descobrir sobre nossos amigos Meu pessoal está averiguando o quanto pode O que p... É tudo por agora Certo, né? Eu vou voltar ao trabalho de qualquer forma Isso é que deve para melhorar o bagulho dele Não entendi, foi nada Olha aquele negócio ali Olha lá, meu equipamento Se eu quero alguma coisa Mais de Baraganda Tem 59 mil, vamos ver Peguei uma arma mais potente Rony Bell Arme especial Pistola Você não pode ser silenciado, será? Poderosa Quase perdemos o Paladins Quase perdemos o Paladins E aí, Sam? E aí, Briggs? Algum problema? Yeah E aí, Briggs? Jackson Briggs Jackson Briggs Tá fazendo só missão principal, galera Isso parece um Stucknet Isso parece um Se p Uhr E aí